Quarta-feira, 26 de julho, na redação do NT-Sul, recebemos uma saudosa visita. A professora e comentarista Denise Beladona. Mais do que uma visita, ela está retornando à telinha da TV Cachorro. Chegou a Denise. De mala e curta. Chegou a Denise. Só de mala. Durante anos, ela manteve encontros quinzenais com os telespectadores, falando sobre educação. Foram 302 programas. O último foi ao ar em 3 de maio de 2022, quando ela falou sobre o pós-pandemia, a herança do uso excessivo de celular e o prejuízo à aprendizagem e ao convívio social. E ela finalizou o comentário, como sempre. Até o nosso próximo encontro. Demorou um ano e três meses esse próximo encontro. Mas ela voltou. A parada foi necessária para que pudesse fazer com mais tranquilidade a transição da agitada vida de professora para a aposentadoria e também conciliar o descanso com a rotina familiar e o retorno à telinha da TV Cachoeira. Denise Beladona saindo do camarim para retomar suas atividades como comentarista do quadro Educação. Bem-vinda de volta, Denise, agora assim oficialmente. Prontinha para essa retomada? Pronta. Bem pronta mesmo. Depois de sair do camarim, a gente toma um banho de loja e fica pronta para entrar na casa das pessoas e ter esse reencontro com eles, que dessa vez eu vou trazer através de recados de educação. Vai ter uma nova formatação a sua proposta agora? Vai. Vão ser os mesmos tipos de assuntos, assim, enriquecendo, tanto trabalhando com os educadores lá de casa, como os educadores das escolas, mas um pouquinho mais reduzido e na forma, assim, de uma coisa para a gente pensar. São assuntos de agora, especialmente depois que veio a pandemia, algumas coisas mudaram, toda situação, a gente passou dois, três anos, mas, assim, parece que as coisas mudaram bastante. E aí eu quero trazer estes assuntos novos agora que estão nas escolas, porque eu, trabalhando em sala de aula, tenho visto coisas que eu gostaria de dividir com as pessoas. Então é isso. O quadro Educação está voltando ao NT-Sul. As gravações e a produção já estão em andamento para a reestreia, segunda-feira, dia 7 de agosto. Bem-vinda de volta, Denise. Quero ver se eu ainda sei fazer.